Escondas, não vou deixar que elas me atrapalhem Eu quero ser sincera com os seus sentimentos Escondas, não irão intervir meu caminho Quero continuar sem hesitar É meu destino É assim, não importa o que faça Escolhas sempre aparecem por qualquer lugar que eu vou Por que será que ainda sou fraca? Por que ainda sinto medo? A minha frente em vez de um grande espelho Que não consegue refletir toda a dor que tenho A noite que ainda não chove Pela estrada onde estou Não posso admitir que o destino Me faça perder o foco de ver Por qual caminho devo seguir Escondas, não vou deixar que elas me atrapalhem Eu vou continuar mantendo nossa promessa Não vou deixar que nossa história caminhe agora Escolhas, vou libertar todos os sentimentos Porque cada um é só com você Por esse céu Me dê a sua mão para que juntos possamos estar Porque eu já escolhi Quero ficar com você Eu já escolhi Eu já escolhi Eu já escolhi Eu já escolhi A CIDADE NO BRASIL